Uma amiga nos escreveu e diz assim Moro perto da ex do meu marido Ele fica conversando com ela no Facebook e WhatsApp Ele não aguenta vê-la passar na frente da nossa casa Que fica conversando com ela E eu fico louca de ciúmes Pois é, eu também ficaria Eu ficaria também Com toda a razão, não é? Com toda a razão Com toda a razão É super inapropriado o que ele faz E você tem que dar um fim nisso Você tem que bater o pé mesmo Não vou aceitar isso Não adianta você ficar louca de ciúme Você tem que ficar bem racional Bem racional, não louca Bem racional E fazer o que é certo nessa situação E o que é certo é você dar um ultimato no seu marido Você tem que dar um ultimato nele Você não pode mudar o fato da ex morar perto de vocês Agora, ele ficar conversando com ela no Facebook e no WhatsApp E não aguentar vê-la passar na frente da sua casa E ficar conversando com ela Isso sim, você tem direito de exigir E ele pode mudar, ele pode evitar se ele quiser Agora, se ele não faz Então é porque ele não está nesse casamento com você Ele não está Então você tem que dar um ultimato pra ele decidir o que ele quer Agora, não é só você falar pra ele Decida, você tem que escolher ou eu ou ela E aí, ele não decide Porque pra ele está bom, né? É, está ótimo Pra ele ter as duas é bom E normalmente as mulheres fazem isso Decida, né? Quer dizer, o poder está nas mãos dele É você quem decide Em outras palavras, né? E não, o poder tem que estar nas suas mãos Porque ele está errado Ele está cometendo um erro com você Então você que tem que decidir Olha, se você não mudar Eu não vou ficar nesse casamento E se ele não mudar Você não vai ficar Você tem que se retirar Então o poder está com você Não com ele O que acontece é Você fica reclamando Chorando Fazendo birra E ele não muda E ele está acostumando assim Ver você com aquela cara Amarrada todo dia Ele fica Ele até gosta Ele até gosta Ele faz de propósito Ele vai lá falar com a ex Na sua frente De propósito E ele faz isso Porque ele sabe Que não haverá consequências Porque você só vai ficar fazendo Você tem que pegar esse poder Que você tem Porque ele deixou com você Quem erra no relacionamento Deixa o poder todo Na mão da outra pessoa Tá? Então Quando a pessoa erra O poder fica com a vítima Daquele relacionamento Você é a vítima Você está com o poder Você decide O que você vai fazer? Você tem que fazer alguma coisa Se você ficar só reclamando Nada vai mudar Estamos apresentando A Escola do Amor Responde Com Renato E Cristiane Cardoso Vamos agora a mais uma pergunta Dos nossos alunos Minha situação hoje é a seguinte Como a poeira Como a poeira abaixou um pouco Eu estou vendo que ela está precisando de mim Eu precisando dela Porque nós temos uma filha de 6 anos E nossa filha está muito agitada Eu queria ver se a restauração Nessa situação do meu casamento Bom Bom, você traiu a sua esposa Agora tem um filho fora do casamento Ela está com dificuldade de aceitar A situação Não é fácil Você tem que entender que não é fácil Para ninguém Para ninguém Aguentar uma notícia dessa Lidar com uma notícia dessa O risco de uma traição É perder o casamento E essa é uma realidade Que você tem que enfrentar E quando não perde o casamento É lidar com essa dificuldade No relacionamento Porque a pessoa perdeu confiança em você Nunca mais vai ser o mesmo O casamento nunca mais vai ser o mesmo Quer dizer Se você quer mesmo lutar Pelo seu casamento Você vai ter que lidar Com essas dificuldades Porque elas são consequências Dessa traição Então você vai ter que dar tempo Para a sua esposa Se ela ficar sempre Desconfiando de você Você tem que aceitar Você vai ter que aceitar isso Você vai ter que aceitar O ciúme dela Agora exagerado Toda vez que você Atender o telefone Ela vai querer saber quem é Pois é Essa é a consequência Quando você Quebra a confiança Da sua esposa Ou do seu marido A mãe desta criança Vai querer agora Ficar interferindo No seu casamento Ela se preocupa Sua esposa se preocupa Com isso agora Talvez você pense assim Ah Renata e Cris Mas vocês não creem em Deus Deus pode todas as coisas Deus pode reparar o casamento Deus pode mudar E fazer dessa traição Uma benção No casamento do casal Sim Nós cremos nisso Nós temos a certeza Que isso é possível Mas nós não somos burros Não temos a nossa cabeça Na areia Para negar o fato De que mesmo Com a benção de Deus Nunca mais vai ser igual A esse casamento Porque todas as vezes Que essa criança For citada Que algum Alguma atividade Tiver de ser feita Em relação a essa criança A esposa vai ter que lidar com isso É uma coisa desnecessária Vai lembrar Exatamente Porque a criança ainda faz O que aconteceu Ser mais vivo ainda Todos os dias que ela vê Não é culpa da criança Não Mas vai lembrar Há consequências Então é possível Você restaurar o seu casamento É Mas primeira coisa A primeira coisa Que tem que acontecer É você Você ser restaurado Você está preocupado Em restaurar seu casamento Mas a pergunta é Você já se restaurou Você já se reformou Como homem A sua esposa Pode dizer O meu marido Errou lá atrás Mas hoje Ele é um novo homem Ela pode dizer isso Ou não Se ela não pode Então como O que nesse mundo Nessa terra Faz você acreditar Que o seu casamento Poderá ser restaurado Se você ainda não foi restaurado E essa restauração Que o Renato está falando Não é só Uma decisão Que você faz Ah Desculpa Eu errei Nunca mais vou fazer isso Não é isso Porque muita gente faz isso Depois que trai Fala Ah desculpa Eu não sei Desculpe lá Foi nada Foi só sexo Eu nem amava Foi um erro Foi um deslize É Aí acha que Que isso vai resolver tudo E não é Uma besteira E você tem que olhar Pra frente Você tem que olhar A questão de caráter Você Quando a pessoa trai Normalmente ela mente Então ela perde A confiança do cônjuge Por causa do caráter Dela Ela mentiu Ela enganou Ela mostrou Às vezes dependendo De como a traição Aconteceu Ela mostrou Pra esposa Ou pro marido Que a outra pessoa Era melhor do que ela Porque o traído Pensa assim Peraí O que eu fiz Pra merecer isso O que faltou Aqui em casa Pra você buscar lá fora É uma pergunta Que todo traído Se faz E muitas vezes Sem resposta Então Você já se reformou No seu caráter Você já se reformou No seu comportamento Você já decidiu O que você vai fazer Daqui pra frente Em relação A esta mulher Dessa amante A mãe do seu filho O tratamento Que você vai ter Daqui pra frente Pra com o seu filho Você vai visitar Você vai só Dar a pensão alimentícia Você já decidiu isso Já tem um plano Apresente isso Pra sua esposa Pra que ela Possa ter um pouquinho De esperança Bom, de repente Ainda dá pra salvar Esse casamento Então é isso Que você tem que se focar E só o fato Da pessoa Querer fazer Um tratamento Na terapia do amor Também mostra Que ela está Realmente arrependida E quer mudar Quer investir No casamento Porque Alguma coisa aconteceu Que você Não focou mais Nesse casamento Pra você ir E trair sua esposa Você não estava fazendo O que era certo Nesse casamento Então agora Você quer fazer Não é só uma decisão Ah, eu nunca mais Vou fazer isso Não, você não está Resolvendo O que te levou A trair a sua esposa Você tem que resolver isso O que que é? Eu não sei Mas você Você tem que Por isso que você Precisa buscar Ajuda Como o Renato falou Se reconstruir As palestras Da terapia do amor Já estão Voltando a acontecer Presencialmente Na maioria Das localidades Nesta quinta-feira Às oito horas da noite Nós teremos uma palestra Especial Presencialmente Estamos seguindo Todos os protocolos Do Ministério da Saúde Com lotação limitada De até trinta por cento Do local E se você quiser Comparecer Não está em grupo de risco Você será bem-vindo Nesta quinta-feira Vinte horas Aqui no Templo De Salomão Para mais detalhes Acesse o site Terapia do Amor Ponto TV Ou acompanhe As palestras Também online Pelos canais Da Universal Acesse Universal.org Barra TV É tudo por hoje Obrigado alunos Voltamos amanhã Neste horário Nesta emissora Com mais uma Escola do Amor Responde Até lá Tchau, tchau Tchau